Olá, humanos! Eu sou o Caio e hoje estamos aqui com a Elga, do canal Listas Extraordinários. Oi, gente! Nosso primeiro animalzinho muito esquisitinho é o peixe-lobo. O peixe-lobo faz parte de uma família de peixes chamada Al-Georgia. E é a maior espécie na família inteira. Ele vive nas águas do Oceano Atlântico, em cavernas e fendas em até 120 metros de profundidade. Vive em águas naturalmente geladas, em torno de 1 grau. E essa é uma forma de fazer com que o sangue circule de forma fluida, já que eles produzem um anticoagulante que faz o sangue se mover de uma forma rápida. É um predador natural que alcança até 1,5 metro de comprimento e até 18 quilos. Se alimentam principalmente de ouriços do mar e caranguejos. E para isso, eles têm três fileiras de dentes na boca e dentes na garganta. Mas apesar desse visual medonho, eles não são ameaças ao ser humano. E o nosso segundo animalzinho é o equidina. O equidina, os aglossos, é o bicho mais estranho que você vai ver hoje. Ele tem espinhos, o que faz ele parecer um porco espinho. Um bico, como um pássaro. Uma bolsa, como um canguru. E bota ovos, como um réptil. O bichinho mais confuso. É tudo misturado. É um retalho, uma coxa de retalhos. Eles são mamíferos pequenos e solitários nativos da Austrália, Tasmânia e Nova Guinéa. Eles têm a temperatura corporal mais baixa entre todos os mamíferos. E varia entre 6 e 8 graus Celsius. Eles têm uma vida longa, de até 50 anos, devido a essa temperatura baixa e um metabolismo lento. Como se esse bichinho já não fosse estranho o suficiente, os machos têm um pênis de 4 cabeças. Que coisa estranha. Durante o sexo, duas dessas cabeças ficam pra baixo, enquanto as outras duas crescem e se encaixam no órgão reprodutor bifurcado da fêmea. Então tá. Nosso terceiro bichinho muito estranho é a cegonha-bico-de-sapato. Ela é a única cegonha da sua família e atualmente são encontrados poucos exemplares. Menos de 10 mil indivíduos. E essa extinção acontece porque o seu habitat está sendo modificado para cultivo de gado. Além de ser caçada por ser vista como mal pressável. Tadinha. Ela tem 1,2 metros de altura e vive em regiões pantanosas no centro da África. Ficam em águas com pouco oxigênio. E os peixes precisam vir à superfície para respirar. E assim são capturados pelas aves. Elas também atacam outros animais como anfíbios, crocodilos jovens e cobras d'água. São bichos solitários e raramente são vistas em grupo. E quando há acasalamento, a época de reprodução é bem longa. Os ovos são colocados na época do fim da chuva e os filhotes só nascem no final da estação da seca. Filhotes nascem com sede. Tudo. E o nosso quarto bichinho estranho é o cervo-omiscarado siberiano. Se você já assistiu o Bambi e acha o cervo o bicho mais fofinho do mundo, está na hora de você conhecer esse cervo. Só os machos possuem essas presas dignas de vampiro. Mas elas não têm nada a ver com chupar de sangue. Pode ficar tranquilo. Ele usa as presas na época do acasalamento para disputar as fêmeas. E as presas podem chegar até 10 centímetros de comprimento. Não, isso é uma régua. É isso. É tipo isso, eu acho. Ele tem patas traseiras compridas, o que faz com que ele seja um excelente saltador. E assim como a lebre, ele embaralha as pegadas para que o predador não o encontre. E eles são encontrados na Rússia, China e no norte da Mongólia. Eles são mongols. Nosso quinto e último bichinho muito estranho é o peixe-morcego-boca-vermelha. Ele não passa batom. A Elba está fazendo homenagem a ele. Peixe-morcego-boca-vermelha. O peixe-morcego-boca-vermelha parece um bichinho emburrado, porque borrou o batom na hora de passar. Mas, na verdade, essa boca estranha tem a ver com a forma com que ele busca suas presas. O peixe-morcego faz uma caça passiva, que consiste em balançar esse chifrinho de osso onde ele esconde um órgão que funciona como uma isca. Enquanto a sua boca, pequena e protátil, consegue se alongar para frente, formando uma espécie de tubo, que pode sugar a presa que for lá investigar o movimento. Ele se alimenta de peixes pequenos, moluscos, vermes e camarões. Esse chifrinho também pode ser usado para vasculhar o fundo do mar enquanto a sua boca aspira o que ele encontra. Esse peixe é encontrado em torno das Ilhas Galápagos, em torno de 30 metros de profundidade. Inclusive, a Elga conheceu esse peixe. Conte-nos. Verdade, eu mergulhei com ele e ele é muito bonitinho. Parece que está sempre emburrado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e visitar o canal da Elga, o Listas Extraordinárias. Nós gravamos um vídeo juntos lá, inclusive dois. Então nós vamos aparecer duas vezes lá para encher o saco. E vai ser muito legal. Então, bora para lá. Que outro animal estranho você acha que deveria estar nessa lista? Deixe nos comentários. Então, vamos lá.